e tá colecionando filme então para tudo fica aqui comigo meu nome é Léo Tomaz e este é o canal cinema no estojo hoje com o primeiro vídeo o vídeo que abre a temporada 2022 do canal cinema no estojo hoje com sessão unboxing mas uma sessão unboxing meio capinga porque eu tinha gravado um vídeo anterior porém eu não sei o que aconteceu simplesmente o vídeo saiu sem som sem som nenhum e aí como não tem equipamento aqui para fazer voice over né eu aproveitaria né as imagens do vídeo colocaria a minha voz por cima mas eu não tenho equipamento para fazer isso então fui obrigado a fazer esse novo vídeo eu vou colocar até o trechinho aí ó vê esse trechinho aí do vídeo que tinha gravado antes na hora que eu faço unboxing do tubarão 2 que é a estreia da temporada 2022 aqui do cinema no estojo dá uma olhada aí no unboxing então só para ficar bem claro e deixar bem evidente aqui ó essa aqui é a nota fiscal da Amazon aqui a nota de emissão 28 do 12 de 2021 86 e 12 foi o valor total que eu paguei e você está vendo aqui embaixo ó o joss 2 tubarão 2 em blu-ray esse foi o último minha última entrega de 2021 na verdade esse filme chegou no dia 30 de dezembro então estou começando a temporada 2022 com a última entrega de 2021 mas antes deixa eu mostrar rapidinho a edição anterior que eu tenho de tubarão 2 em dvd sugiro que vocês não mantenham essa edição tá se vocês forem comprar o blu-ray do tubarão 2 mantenham a edição em dvd já já vou contar porquê que está a lombadinha olha só uma coisa vocês estão percebendo a imagem do tubarão aqui por por trás da moça vocês não acham que proporcionamente falando esse tubarão aqui não está gigante demais tudo bem que é um tubarão branco mas não tá gigante demais isso aqui cara não tá parecendo uma baleia bom aqui está a lombadinha aqui está a parte de trás né com o resuminho os extras que são exatamente os mesmos extras do blu-ray com uma vantagem tá os extras aqui no dvd tem legenda em português do brasil no blu-ray não tem tá em compensação no dvd não tem dublagem português do brasil tá porém no no dvd né não tem dublagem português do brasil porém no blu-ray tem mas não é a dublagem clássica da bks tá é a dublagem é a redublagem da audiocorp em que o elcio romar mais uma vez interpreta o chefe de polícia brody né ele que já já tinha dublado o roi cheide o chefe brody no na redublagem do primeiro tubarão ele retorna aqui para fazer a dublagem dele novamente do roi cheide em tubarão 2 tá para quem gosta de dublagem clássica infelizmente não é a dublagem clássica da bks tá só que no dvd não tem dublagem tá só tem no blu-ray que eu vou mostrar agora olha aí a capa é praticamente idêntica né só o fundo o que deixa de ser preto passa a ser branco eu particularmente prefiro esse fundo branco né só fizeram espelhamento né colocar um tipo a imagem virada né que você percebe ó olha aí deixou aproximar aqui ó vocês percebem que a a mão livre da moça no dvd tá para direita e no blu-ray tá para esquerda e aqui estamos com a lombadinha e a parte de trás com resumo e ficha técnica para mim essa é a única continuação que presta do tubarão tá os pi o spielberg se recusou a a dirigir o tubarão 2 ele achava que o trabalho dele já tinha sido finalizado no tubarão 1 no original que não tinha mais a que ser feito só que a universo queria ganhar lindim então providenciar uma continuação chamaram o diretor o diretor francês jano cara é jano swark acho que esse é assim que se pronuncia que é um diretor talentoso tá ele diz que é no making of que tem infelizmente no blu-ray não tá legendado em português mas você tiver a versão em dvd tem o documentário legendado eles cortou um dobrado porque nunca tinha feito filme de ação antes né mas ele conseguiu da conta do recado e dois anos depois esse filme de 78 em 80 ele dirige o belíssimo em algum lugar do passado com a jane seymour e o christopher hiv né que tá o conteúdo extra tá que são exatamente os mesmos extras do dvd tá estão todos em resolução padrão e como eu falei em compensação não sei se vai dar para ler porque tá embaçado deixa eu ver se eu consigo focar eu não vou conseguir focar mas acho que dá para ler aqui ó bem aqui ó Brasil em português em dts surround 2.0 mono tá então aqui tem dublagem tá audio corp em compensação não tem extras legendados tá tudo sem legenda quer quer dizer tem legenda em inglês né para quem tem dificuldade de audição e não tem arte interna que a gente tá vendo aí ó ó a minha careca ali aparecendo na bolacha espelhada do tubarão 2 que é aquele padrão universo né eu dei uma olhadinha no filme tá assim a qualidade da assim não foi não foi remaster e não foi restaurado nem remasterizado eles deram uma guaribada no filme até que mais ficou bem decente o som é ficou muito bom né o áudio original é ele tá em dts hdma 2.0 mas tá ótimo tá a o áudio da dublagem brasileira também tá boa tá muito bom esse áudio né e tá aí tubarão 2 o último filme entregue para mim em 2021 inaugurando aí a temporada 2022 do canal cinema no estojo assim se você quer ter o filme em alta definição e faz questão de dublagem recomendo que você compre o tubarão 2 agora se você tem essa essa edição em dvd e prefere o conteúdo extra recomendo que você continue com essa edição aqui tá por lá porque essa edição aqui os extras tem legenda em português e aqui não tem legenda em português quer dizer para quem gosta de dublado recomendo tubarão 2 desde que você não se importe em ser uma redublagem agora para quem gosta de conteúdo fica com esse daqui fica com esse daqui porque esse daqui tem legenda em português do brasil e o blu-ray não tem tá eu fiz o upgrade porque eu gosto do filme e é bom né ter o filme em alta definição né e tem a dublagem acho que quando eu tem preguiça de de ler legenda né então ver dublagem é interessante só não gostei de não ter legenda nos conteúdos extras então galera fechamos aqui o primeiro unboxing de 2022 com a última entrega de 2021 tubarão 2 entregue pela amazon combinado galera então até o próximo vídeo valeu falou olha tem mais vídeos chegando aí essa semana ainda se não me engano vou postar mais um vídeo porque chegaram outras encomendas lembra no vídeo lá do fim de ano que eu falei que estava esperando algumas encomendas pois essa aqui é a primeira eu já vi que já chegaram mais algumas que estão lá na casa da minha mãe vou buscar lá e ainda essa semana ou mais tardar no sábado segundo vídeo da temporada com mais unboxing combinado valeu falou até o próximo vídeo tchau 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 olha o tubarão pam 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 aaaaaaah